Da janela vez o mar Da janela vez o mar É o quarto ano consecutivo que a iniciativa é levada a cabo. Ao fã do Ciel é um projeto que todos os anos proporciona um batismo de voo a cerca de 120 crianças portadoras de deficiência. O Rotary Club de Crescinha-Ambri faz para o quinto ano consecutivo que organizamos esta ação. E a ideia veio à origem de como nós somos pilotos, somos dois portugueses pilotos na associação e decidimos de organizar isto. Organizo em Portugal há quatro anos pela primeira vez os Cavaleiros do Céu e não se pode fazer todos os anos porque financeiramente é muito difícil, mas vamos tentando fazer, ano sim ano não. E aqui em Paris, na região de Paris, fazemos todos os anos com o Rotary Club. Este ano a iniciativa contou com cinco pilotos voluntários que partindo do aeródromo de Lónia levaram as crianças a subvoar a região e a ver de cima a Disneyland Paris. O batismo do ar vão todos com pilotos confirmados. Há uma volta que vamos visitar, voar acima da Disneyland e há um voo que dura mais ou menos 20 minutos. Há uma volta que vamos visitar, voar acima da Disneyland Paris. Quando chegam, recebem um diploma para confirmar que fizeram esse batismo junto ao piloto, com a assinatura do piloto. As crianças, pronto, é espetacular porque eles têm medo para entrar nos aviões, mas assim que entram dentro depois já não querem sair. E a gente vê no sorriso deles quando chegam ao chão, pronto, uma alegria. E é verdade que o sonho de qualquer criança é de poder voar, até dos adultos. É uma relação totalmente bem-nobla e com a ajuda de certos patrocinadores. Muito bem. Então, como o MRTI, o BCPE, tem vários patrocinadores que nos ajudam. A iniciativa ONFON do Cielo contou também com animação no solo. Tudo para proporcionar um dia inesquecível a estas crianças.